Agora, Marcelo Mendes, um dos melhores momentos que o Agora é Tarde já teve. Vamos receber uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira, que hoje deu a honra e a graça de vir aqui conversar comigo. Não é com você, é comigo, Marcelo. Ah, eu sou fã dela desde que ela era criança. Eu vou receber de pé. Vai lá. Eliana! Por que escolheram esse tema pra Eliana? Não sei, ela pediu. Com certeza foi ela que pediu, obviamente. Eu tenho certeza, eu sabia que eu ia entrar aqui e vocês iam gostar de tocar essa música. Obrigado, né? Mas não pelo meu gosto, talvez pelo de vocês. Obviamente. Eu acho que eu ia tocar os dedinhos. Aí pediram o outro, uma coisa um pouco mais... Agora você junta os dedinhos com essa, você vai ver. Você vai ter um exame de proctologista, não é? Inclusive, pra quem não sabe, porque o Roger tocou essa música, vamos relembrar logo de cara. Deus. Vai tomar futebol. Vai tomar futebol. Vai tomar futebol. Vai tomar futebol. Vem no meio dos olhos do seu cú. Vai tomar futebol. Vai tomar futebol. Vai tomar futebol. Quero ouvir todo mundo, fala. Vai tomar futebol. Vem no meio dos olhos do seu cú. Vai tomar futebol. Maravilhoso. Ai, ai, ai. Você gostou? Eu gosto da sua carreira, mas esse pra mim é um ponto alto dela. Eu também acho. É? Foi um divisor de águas. Foi um divisor de bandas. Por outro lado, foi bacana, porque acho que deu uma humanizada, né? Eu não trabalhava mais com crianças, senão eu não teria feito essa brincadeira. Foi no teatro, a uma e meia da manhã. Que ano que foi isso aqui? Faz uns 4, 5 anos, mais ou menos. Eu estava lá. Eu estava lá na plateia. Você estava? É, porque era um... A cada sábado mudava o show, né? Que chamava Nunca Esse Sábado. Nunca Esse Sábado, exatamente. E eu estava seguindo o pessoal, vendo quem que estava ganhando, quem que estava indo para a frente, então eu estava lá. Eu tive o prazer de ver você falando diretamente para mim isso. Imagina. E você... E eu fui. Você foi? Eu fui. Eu fui. A Eliana mandou, a gente vai. Se a Eliana pediu, eu faço até mais que isso. Mas você perdeu o contato comercial por causa disso, alguma coisa? De maneira alguma. As agências, inclusive, começaram a nos procurar. Puxa, que bacana. Gostei. Humanizou. Tirou aquele estigma de que, ah, é muito certinha. Não fala palavrão. Não faz nada de errado. Foi uma delícia. E, gente, quem não fala, né? Pelo amor de Deus. Mais que isso. Quem não faz? Ah, eu não sei. Quem não faz? E aí é um problema todo seu. Não tem nada a ver com isso. Mas foi uma delícia. Eu adorei, assim. Foi muito gostoso. Dei uma desopilada. Não sei. Às vezes é bom, gente, né? Claro. Vai tomar. É uma delícia. Lógico. Muito bom. Demais. Começamos bem, né? Ainda bem que já passou da meia-noite. Toma aí, né? Toma aí. Vamos tomar tudo que é lugar. É isso aí.